desta comissão, desta comissão. A número regimental declara aberta a 10ª reunião extraordinária da comissão de redação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra com alegria a presença dos nobres deputados, deputado Dalmo Ribeiro, aqui presente, o nobre deputado André Quintão, obrigado pela presença. Leitura da ata, presença no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final, segunda parte da hora do dia, primeira fase. Passa a primeira fase da hora do dia, fazer só a leitura dos projetos, que compreende a discussão e a votação dos parecidos sobre oposição e sucessão de apreciação do plenário. Como o plenário ainda está em funcionamento e logo mais teremos a ordem do dia, fica suspensa a presente reunião pelo tempo necessário para concluir a votação de plenário. está suspensa a reunião. Está reaberta, está havendo o merecimento mental, está reaberta a presente reunião. Contamos com a presença, com nossa alegria, do nobre deputado, Cleitinho e do nobre deputado Ulisses Gomes, presentes na reunião. Passamos, portanto, a segunda parte da hora do dia, primeira fase. Discussão e votação do parecido sobre oposição do jeito de apreciação do plenário. Consulto aos nobres dos deputados se há interesse em alguma relatoria. Não havendo manifestação no sentido, nesse sentido, avoco para a presidência as relatorias. O projeto de lei número 607 de 2019, que dispõe sobre inserção dos conteúdos de direitos e animais para ter esse animal no programa curricular das escolas da rede pública do ensino do estado da ONU das Providências. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Projeto de lei 9.018 de 2019. Doutor Jean Freire. Projeto de lei 97.219. Deputado Bosco. Projeto de lei 3065.2021. Deputado Tadeu Martins. Projeto de lei 35.21.2022. Oriundo da CPI da CEMIG. Projeto de lei 3.711.2022. Do deputado Elita Arquínio. Avocado pela presidência. Emito meu parecer sobre todos eles. Meus pareceres contêm a redação final das matérias de acordo com o aprovado em plenário. A acordo de votação em Globo, algum destaque. Não havendo destaque, votaremos em Globo. Em discussão. Não havendo quem queira discussar. Em votação. Como vota o deputado Feitinho? Sim. Deputado Ulisses. Deputado Ulisses vota sim. Presidente vota sim. Está aprovado. Estão aprovados os pareceres de redação final conforme leitura. Agora, passemos a segunda fase de discussão em votação dos propostos que dispensam a apreciação de projeto de lei 3.348.2021. Do nome do deputado Leandro Janaro. Sobre o qual emito meu parecer. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. De acordo com o deputado Ulisses, de acordo com o presidente, está aprovado o parecer de redação final. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presidência da reunião. Obrigado.